Informação de Hato'o, Rússi, Ministro do Ensino Superior Longuinhos dos Santos, Rafon participa em reunião do Conselho-Ministro, segunda semana em IA Ministério de Finanças, Aitara Claram, Longuinhos Ateten, Ministério de Solidariedade Social no Inclusão, se for subsídio do estudante Siraneber Durante, Nehela e Acós, no Ministério do Ensino Superior, se colabora, Lússi Dados. O Ministério do Ensino Superior, se for subsídio, o programa de Hato'o, que agora traz ela, ela, Nehela, Nehela, Maihusi, o Ministério Solidariedade Social no Inclusão. Portanto, o Ministério do Ensino Superior, se for colabora, se for subsídio do Ministério Solidariedade Social no Inclusão. O Ministério do Ensino Superior, se for subsídio do Ensino Superior, Agora, então, se crie ela formulario, não é formulario referente, então, se for subsídio do Ensino Superior Superior no Público, ou que a Universidade do Público no Privada, para ativar ela, até o preencheamento, se for subsídio do estudante Siraneber, que ela, e já, com os Ministérios da Saúde, o Ministério do Ensino Superior, no Inclusão, ativar ela, trata a assuntura. O Ministro explica, subsídio não foi para o estudante Siraneber Hela e a Kost, mas para o Siraneber Hela e a sua família. O Ministério se dá o colabora com o assunto. O Ministério do Ensino Superior, no Inclusão e o Ministério do Ensino Superior, de Público no Privada, Hanesan UNTL, Undil, Unital, Unpaz, Dit, Ayobi, Nusseloctan, Genia Fernandes, Jacinto Fouca, GMN.